A violência que não para. Hoje em dia não é possível se sentir insegurança nas ruas, no trânsito, em casa, nem no trabalho. Motoristas e cobradores do transporte coletivo aqui de nossa capital que o digam. No início dessa madrugada, três homens invadiram um ônibus no bairro Tarumã, em Curitiba. Motorista, cobrador e passageiros foram roubados em um arrastão. Fizeram arrastão no veículo, no ônibus. Mas um detalhe chamou a atenção. Um dos bandidos usava muletas. Ele se passou por portador de deficiência para invadir o coletivo e praticar o crime. Marcelo Borges é o repórter. Três bandidos fizeram um sinal para este ônibus. Estavam em um ponto, na região do bairro Tarumã, em Curitiba. O motorista abriu a porta da frente e os três fizeram exatamente este caminho. Entraram aqui no ônibus do transporte coletivo. E logo em seguida já anunciaram um assalto. E começaram a fazer um arrastão. A gente conversa com o Sérgio, motorista deste ônibus do transporte coletivo, né Sérgio? Isso. De repente você parou porque havia um homem com muletas. É, ele usava muleta, né? É uma pessoa deficiente das pernas, né? Aí eu usei o bom senso como motorista. É um passageiro. De muleta parei. Aí parei e entrou mais dois indivíduos atrás dele correndo. Já deu voz de assalto e fez arrastão lá atrás. Mas todo mundo lá. Pulou a catraca lá e foi fazer o arrastão lá daí. O que passava na cabeça naquele momento? É, como ele falou, né? Um deficiente, né? Você não vai deixar de parar para um deficiente, né? Aí você cai nessa armada. Mas deu uma de malandro. Deu uma de malandro. A boa notícia é que pelo menos um foi preso. É, a boa notícia é que a polícia está trabalhando. A gente encontrou uma viatura vindo no sentido centro, passei a informação para a polícia. Elas foram em cima lá e pegaram um dos ladrões. Aí falta o da muleta e o outro comparsa dele ainda, né? Mas já foi assaltado aí centenas de vezes já, na verdade, né? E semana passada a gente sabe que foi assaltado também o Solitude. Foi feito um arrastão no Solitude, né? Mais segurança que vocês querem. Não, exatamente. A gente precisa da segurança sempre presente, né? E levemos sorte hoje, graças a Deus, da polícia estar vindo para o centro ali, né? A gente acionou a polícia, na hora eles foram em cima do pessoal lá e pegaram um deles, né? Aí recuperou alguns bens. Mas ainda tem vítimas aqui que não recuperou seus bens ainda, que está com os outros ladrões, né? Que é o da muleta e o outro comparsa dele.